Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica dos sólidos e dos fluidos. Estamos na semana 2, na aula 3. Nessa aula nós vamos verificar sobre centróide e centros de gravidade, já tínhamos visto centro de massa e são informações muito importantes para podemos estudar o movimento de um sólido. Como determinar onde posicionar a força peso em questões envolvendo mecânica? Bom, se nós temos uma figura bem simétrica, como um círculo ou uma esfera, nós já vimos como fazer isso, ou mesmo um quadrado. E no entanto, e se essa figura foi regular, como essa que está sendo descrita aqui, como se fosse uma função proporcional a y³? Como a gente encontra o centro de massa dessa figura que está aqui? Onde posicionar a força gravitacional? É essa pergunta que nós iremos tentar responder na aula de hoje. Bom, o centro de gravidade, ele é o local onde o peso de um corpo está uniformemente distribuído. Então a gente considera como se todo o peso de um corpo estivesse ali naquele ponto que é o centro de gravidade. Então nós temos um centróide, que é o centro geométrico da figura ou de um corpo. Nós podemos então encontrar o centro geométrico, que é o centróide, podemos encontrar o centro de massa e o centro de gravidade. Onde o centro de massa? A gente considera um material homogêneo, uma distribuição uniforme de massa e o centro de gravidade é um campo gravitacional uniforme. Nós temos alguns valores que já são tabelados para determinar o centro, o centro de alguns materiais, como por exemplo, qual que é o centro de um retângulo. Ele se encontra bem, se a gente considerar um retângulo de lado B, ele vai estar na posição B dividido por 2, a posição X, de uma altura H, H dividido por 2. Então aqui a gente encontra o centróide. Isso daqui é uma... todo centro de massa, todo centróide de um retângulo vai estar nessa posição, na metade da sua largura com a metade de sua altura. Se nós tivermos um triângulo, como a gente determina um centróide? Bom, vamos pegar um triângulo de altura H. A gente dividiu aqui um terço de H, aqui dois terços de H, ou seja, dividimos uma parte, pegamos, dividimos em três, uma parte embaixo, duas partes em cima. Então aqui a gente encontra a posição Y do centroide desse triângulo. E relacionado à sua posição X, de ter um comprimento B, nós temos aqui um terço de B e aqui dois terços de B. E ele vai estar na posição um terço de B. A gente faz aqui o cruzamento desse par ordenado, onde ele se encontra é o centróide da nossa figura. Então não tem muito problema quando a gente calcula o centróide de formas geométricas regulares, vamos dizer assim. Mas e se o nosso centróide precisar ser calculado para algo que não é tão regular? Como essa figura que tem aqui, ela tem uma distância B, tem uma distância A, e o X ele é dado por uma constante K, Y dividido por 3. Como que a gente encontra o X médio e o Y médio? Bom, a gente fez isso de uma forma parecida para o centro de massa. Então é 1 sobre M, a integral, porque eu estou considerando um corpo agora maciço, não é mais ele discreto, do X médio e da posição de um elemento que eu vou determinar, vezes a variação da massa desse corpo que eu estou estudando. Essa é a posição média X. A posição média Y vai ser a razão da massa pela integral desse Y médio desse elemento, que eu vou estar considerando, vezes a variação da massa também. Então a gente tem aqui que a massa pode ser escrita em termos da massa específica e o volume, ou mesmo se a gente considerar que o volume é uma área vezes uma espessura. A gente pode considerar isso para poder escrever a nossa expressão aqui em termos da área, e não mais em termos da massa. Então basta a gente calcular a proporção de massa que a gente tem em uma determinada região, que nós conseguimos calcular. Assim, o X médio vai ser 1 sobre a área, a área total da minha figura, integral de X e médio daquele elemento de área que eu tenho, e o Y médio vai ser 1 sobre a área, integral de Y médio daquele elemento de área também. Aqui está faltando um DAzinho, ok? Então vamos calcular o centróide dessa figura. Vamos considerar aqui uma posição XI, uma posição XI média que eu quero. Eu tenho um elemento de área, esse elemento de área é dado por DA igual a Y vezes DX. Então repara que agora a minha expressão que eu estou calculando em termos de X, então a gente tem que fazer algumas transformações. O meu X, ele é aquela constante K, Y ao cubo, só que eu vou escrever ela em termos, não é um X em termos de Y, mas eu vou escrever um Y em termos de X, porque é o meu X que vai variar, ok? Depois a gente vai inverter. Então quando eu faço essa inversão, vai ficar aqui o meu Y é igual a X sobre K, então eu passo esse K dividindo aqui, né? E se aqui está elevado a 3, para eu conseguir eliminar esse 3, basta eu elevar tudo a 1 terço, né? Levar a 1 terço é extrair a raiz cúbica. Então eu tenho que o meu Y, ele varia dessa forma com X. Lembrando que K é uma constante. Bom, vamos supor alguns valores, né? A gente considerou aqui alguns valores, ó. Vai de 0 a 2 e de 0 a 8. Então agora, quando Y igual a 2 e X igual a 8, qual que é o valor de K? Então eu fui aqui na minha expressão e coloquei X igual a 2, Y igual a 8 e eu encontrei que meu, ao contrário, né? Y igual a 2, X igual a 8, isso me deu que K é igual a 1. Então eu já encontrei a minha constante. Eu pego um par ordenado, substituo na minha função e aquela constante que tinha ali, que eu não sabia o valor dela, agora eu sei, aquele K vale 1. Então dessa maneira, eu posso voltar na minha integral de área, né? A minha área vai ser o meu integral de DA, mas eu estou fazendo isso em termos de X, o X vai de 0 a 8. Então por isso que o meu elemento de integração é de 0 até 8. Então meu Y, DX. Porque o que é minha área? Y, a minha altura, que eu estou considerando, vezes o pedacinho de X. Quando eu somar todos os pedacinhos de X, eu tenho a área total dessa figura. Fazendo isso, então, eu tenho uma integral de 0 a 8, o meu X, variando de 0 a 8, de X ao cubo, de X elevado a 1 terço, DX. Bom, fazendo isso aqui, é uma integral de polinômio, fazendo ela e substituindo nossos limites de integração, a gente chega numa área igual a 12. Bom, não sabemos se é 12 centímetro ao quadrado ou 12 metro ao quadrado, é unidade de área, 12 e temos ali alguma coisa ao quadrado, ok? Isso não é tão importante por enquanto. Nós já calculamos a área da nossa figura. Ela vale 12. Bom, vamos continuar, então. Valor de Y para o centróide. Então eu vou calcular o Y médio. 1 sobre a área, eu já tenho a minha área. Y médio do elemento I daquele meu DA, tá? Chamo atenção para vocês aqui que é um DA. Então eu tenho 1 sobre 12, integral de 0 a 8, YI médio. Como é um DA, o DA é Y, DX. Então está aqui meu Y, DX. Bom, pela minha figura aqui, olha, onde que é meu Y médio? O meu Y médio, ele vai ser exatamente a metade do meu retângulo. Onde ele vai ser de altura Y, se é metade, é dividido por 2. Então no lugar do YI médio, que é onde eu escolhi aquele ponto, ele é exatamente Y dividido por 2. Então eu vou voltar com esse Y aqui, e no lugar de YI médio, eu vou colocar Y dividido por 2. Então eu vou ter então aqui 1 sobre 12, que é a área, integral de 0 a 8, de Y dividido por 2, vezes Y, DX. Bom, vou escrever em termos do meu Y, né? Vou voltar a figura, o slide, só para vocês entenderem. Quem é meu Y? Olha, o meu Y depende de X. Então voltando aqui, então no lugar do Y, eu vou colocar aquela expressão para mim de X, que é X elevado a 1 terço, dividido por K elevado a 1 terço. Onde o K, nós vimos que vale 1. Então fazendo as substituições, eu vou ter X elevado a 1 terço, dividido por 2, essa contribuição. Essa segunda contribuição vale X elevado a X sobre 1 terço também. Fazendo tudo isso daqui, nós vamos encontrar que meu Y médio vai ser 1 sobre 24, porque esse 12 saiu para fora da integral, integral de 0 a 8, e X elevado a 2 terço de X. Bom, é uma integral de polinômio, esses valores são bem tabelados, tem calculadoras que fazem isso para a gente, então não compensa a gente ficar resolvendo essa parte aqui. Então o resultado dessa integral vale 0,8. Então o meu Y médio, aqui olha, o meu Y médio agora que eu calculei, é 0,8. Lembra que o Y vale de 0 a 2. Ele está um pouquinho abaixo da metade do máximo valor de Y. Esse valor a gente reserva e guarda ele ali num cantinho para a gente. Vamos calcular agora o nosso X médio, usando as mesmas informações que a gente fez antes. Bom, já calculamos a área, que vale 12. A integral de X e Médio, então eu tenho aqui meu X e Médio, eu vou definir onde esse X e Médio que eu calculei, ele vai ser o X e Médio, ele é exatamente a metade do valor de X para mim. Então eu considero que o meu X e Médio está ali na metade do meu, da minha figura. Tá bom? Aí dessa maneira, escrevendo em termos de Y, o X, usando aquela relação que nós vimos anteriormente, nós temos que o X e Médio, ele vale Y³ dividido por 2. O que eu estou usando aqui, eu vou voltar para ficar isso claro para vocês, é o seguinte, olha, X é igual a K vezes Y³. E o K nós calculamos que vale 1. Então eu só estou substituindo esse valor aqui do início. Uma hora para Y, outra hora para X. Vamos voltar aqui na nossa figura. Então aqui eu já calculei. Então eu vou voltar aqui na minha primeira integral. Eu vou ter 1 sobre 12, integral de 0 a 8, de Y³ dividido por 2, que é o X e Médio, vezes Y³, porque é meu X, vezes DY. Então agora eu tenho toda uma integral em termos de DY. Só que o meu Y agora, então meus limites de integração não podem ser de 0 a 8, ele tem que ser de 0 a 2. Então eu vou trocar meus limites de integração, que vai de 0 a 2. Esse Y³ com esse Y³ vira um Y¹³, esse 2 sai para fora da integral, fica 1 sobre 24, temos uma integral de Y¹³ de Y. Resolver essa integral, é tabelado, vai ser o resultado final da 0,76. Então o meu valor do X médio vale 0,76. Então dessa maneira, eu calculei o meu X médio, lembra que agora eu tenho que voltar na minha figura, onde eu defini o meu centroide, o meu X médio e o meu Y médio. Então o valor do X aqui, ele vai ser subtraído do que eu encontrei. Já o Y não, o Y já deu o valor direto referente à nossa figura. Então desse jeito, a gente calcula esse valor, e nós temos aqui a posição do nosso centroide, posição X e a posição Y que nós encontramos. Então nós podemos aqui concluir em relação a essa parte que a força gravitacional Fg, F de G, ela age efetivamente sobre um único ponto de um corpo, o chamado centro de gravidade desse corpo. Se G é a mesma para todos os elementos de um corpo, o centro de gravidade do corpo coincide com o seu centro de massa. Então se a gente tem uma distribuição uniforme, esses valores coincidem. Então a gente pode falar um pouquinho sobre esse centro de gravidade. Então a gente tem algumas simetrias que a gente pode utilizar para calcular. Bom, podemos pegar esse caso que nós temos aqui para calcular o centro de gravidade de uma figura dessa que forma tipo de um Lzinho aqui, de uma cantoneira. nós temos aqui, nós traçamos a nossa reta, cortando aqui, passando pela origem, e uma outra passando aqui por esses dois, por dois pontos, um em cada um desses dois segmentos. Algo assim. Ok? Que passaria por essas duas retas que estão aqui, por esses dois pontos, daqui até aqui. A figura está um pouquinho deslocada. O centro de gravidade é onde cruza essas duas retas que nós tracejamos aqui. Por outro lado, esse outro aqui, nós temos uma simetria em torno do eixo X. Então o centro de gravidade, ele vai estar localizado numa posição mais ou menos por aqui. Aqui a gente tem que fazer uma distribuição para poder calcular esse valor. Quando nós temos dois eixos de simetria, como aqui no caso, o triângulo e essa outra figura aqui que tem o formato de I, podemos calcular aqui três pontos, um passando pela vertical e esses dois aqui na diagonal. Esse ponto aqui define o centro de gravidade. Agora, temos esse eixo aqui, precisamos somente de dois pontos para determinar, um eixo de simetria em relação ao eixo X e outro em relação ao eixo Y e aqui a gente tem o nosso centro de gravidade. Podemos ter uma simetria em relação a um ponto, como essa figura que nós vemos aqui. Quando uma superfície é simétrica relativamente a esse ponto, o seu centroide situa-se nesse ponto. Então, a gente calcula aqui, esse é o nosso centro de gravidade para esse caso. Podemos calcular o centro de gravidade de qualquer tipo de figura que nós desejamos. Podemos fazer somente e tomar cuidado com algo. nós precisamos que o X médio vai ser o somatório do comprimento dessa figura e isso é igual a um somatório do X médio vezes o L. Repara que agora a gente jogou o nosso X médio para dentro do somatório. E o Y é a mesma coisa. Podemos usar isso daqui para determinar qual é o centro de gravidade de uma linha que forma aqui esse triângulo. Bom, nós temos o L aqui de cada um dos segmentos. Vamos nomear esses segmentos. O segmento AC tem um L10. Então, está aqui AC ou CA, segmento 10. O segmento BC eu não consigo calcular esse segmento aqui porque ele tem aqui uma certa irregularidade. E o segmento AB que vale 24. O X médio a gente calcula do segmento AB que vale 12, está bem na metade. E o X médio do BC que também vai valer vai valer 12 também que está aqui. E o do CA vale zero porque ele está na vertical. O Y médio do AB vale zero e o do BC vale 5 e do CA também vai valer 5. Do CA que está aqui e do BC que está aqui. Então, essa posição aqui Y médio e aqui o meu X médio. bom, podemos calcular o nosso X médio vezes L a gente vai fazer uma multiplicação do que está acontecendo aqui. 24, aqui está faltando 26, que é o valor BC, aqui é 26. Então, 24 vezes 12 vai dar 288. Depois, a gente faz o Y médio vezes o somatório em L que é o 24 vezes zero que dá zero. e a mesma coisa a gente faz para cada um desses parâmetros que estão aqui. Então, a gente tem todas essas equações aqui. Então, para calcular o X médio basta dividir o XL o somatório de XL por L e dividir pelo somatório do próprio L. Quando a gente faz o 600 que a gente tem então, está aqui XL dá 600 e o somatório do L dá 60. Então, eu somei todo mundo que é o L. Por isso que falta o 26 aqui porque 24 mais 26 50 mais 10 60. E aqui a somatória do X barra X médio L que dá 600 e do Y que dá 180. Quando a gente faz essas continhas eu tenho que o X médio vale 10 centímetros então, ele vai estar mais ou menos por aqui. Se aqui vale 12 ele vai estar mais ou menos por aqui e o Y médio vale 3 centímetros. Então, se aqui vale 5 ele vai estar um pouquinho para baixo. Então, com isso a gente tem aqui a posição do nosso centro de gravidade de uma linha. Então, a gente pode pensar essa linha como o quê? Pegamos um arame ou um pedaço de ferro e forma um desenho de um triângulo onde vai estar o centro de gravidade dessa figura. Vai estar exatamente na posição que nós acabamos de calcular X médio igual a 10 e o Y médio igual a 3. Então, olha, nós terminamos a semana 2, nossa terceira aula da semana 2, nós vimos nós estamos estudando o conceito de mecânica de sólidos e fluidos. Primeiro, a gente está vendo sólidos e para verificar estudar o sólido a gente precisa descrever qual ponto do sólido nos traz a informação para que a gente descreva as equações do movimento força torque e momento angular e nós vimos que isso pode ser o centro de massa pode ser o centro de gravidade ou um centróide sabemos calcular todas essas informações que nós vimos nesse conjunto nessas duas semanas até aqui. Na próxima semana nós vamos colocar isso em prática e resolver também mais alguns problemas e com isso entender o comportamento de um sólido quando nós estudamos as suas equações de movimento. Terminamos então a nossa terceira aula da semana 2 e nos vemos na próxima semana. Tchau.